Projeto do Orçamento para 2014 vai contar com a participação da sociedade. A ideia é aumentar o diálogo com o governo e também o monitoramento sobre o que está sendo feito. É a primeira vez que uma audiência pública é realizada para que a sociedade possa participar e opinar sobre a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Essa lei contém a discriminação de como o governo pretende administrar os recursos públicos do ano seguinte. A Constituição Federal determina que ela deve ser votada e aprovada pelo Congresso no final de cada ano. A sociedade atendeu o chamado e vários representantes de diversas áreas sociais compareceram ao debate. Para o presidente do Instituto de Acessibilidade para a Diversidade, Flávio Scavazin, está cada vez mais fácil dialogar com o governo. A sociedade está demonstrando, até pelas manifestações que ocorreram nas cidades, a necessidade, a vontade de querer participar desses processos. Hoje, você tem muito mais facilidade das pessoas se comunicarem, se organizarem para participar através da internet, por exemplo, que hoje é muito mais fácil você fazer isso. E o governo, felizmente, está sendo sensível a isso, o que é muito bom. Para Helena Graça, assessora política do Inesc, o Instituto de Estudos Sociais Econômicos, essa é uma oportunidade de fortalecer a democracia. Eu acho uma postura de incentivo à democracia participativa. Nós precisamos cada vez mais dessa abertura da máquina pública, dos burocratas, do governo, dos servidores públicos, para que eles tenham sensibilidade em ouvir o que é que a população, o que é que a sociedade está querendo, quais são suas reivindicações, seus desejos, suas necessidades. O diretor do Departamento de Participação Social da Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República, Pedro Pontual, explica que o diálogo entre governo e sociedade é fundamental. É dar voz à sociedade civil para que ela possa nos apontar prioridades, programas e ações que o governo deve apostar mais, que ele deve investir mais no sentido de cada vez aperfeiçoar e qualificar melhor as políticas públicas.